Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Eriks Karius. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês os pianos do Roland FA08. Então esse é um teclado que eu peguei há pouco tempo. Vou fazer ainda mais testes, vou editar os timbres para postar para vocês. Mas vamos ver de fábrica como é que esse piano se sai. Amém. 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 E se você está em busca de um professor particular, você tem a oportunidade de fazer aula comigo. É só entrar em contato com o número que está aqui abaixo e a gente pode fazer aulas via Skype ou Google Meet. E se você está sem tempo para fazer uma aula regular, mas sempre quis aprender teclado ou piano, eu preparei um curso online que vai do zero ao avançado. Nesse curso a gente passa por leitura de partituras, formação de acorde, cifras, escalas e o mais importante, você vai ter toda a base para tocar qualquer música que você quiser. Então dá uma olhadinha no primeiro link da descrição e até o próximo vídeo. Um abraço!